Fala galera, somos do canal Músculos Top, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos contar um pouco da história dos The Manhattans. The Manhattans foi um grupo vocal de RB formado em 62 em Nova Jersey. Criado em 62 na cidade de Nova Jersey, o Quinteto Manhattans, formado por George Smith, que morreu em 1970, sendo substituído por Gerald Alston. Winnie Lovett, Kenny Kelly, Weston Bivens e Richard Taylor estreou em disco um ano depois com a balada I Wanna Be You're Everything. Em 1975, eles assinaram um contrato com a Columbia, iniciando ali a sua melhor fase. O primeiro grande hit da carreira dos Manhattans veio em 1976 com Kiss and Say Goodbye. Quatro anos depois, o grupo emplacou outro grande sucesso, Shining Star. Em 1983, os Manhattans gravaram mais uma balada que se tornaria clássica, Forever By Your Side. Foi o último hit do grupo, que existiu até o fim dos anos 80 a início dos anos 90, quando Lovett, baixista com uma voz ultra grave, deixou o grupo por razões médicas. E Gerald Alston, vocalista líder, gravou seu álbum solo e deixou o grupo. Roger Harris, então, foi contratado como novo vocalista. Na década de 2000, havia duas versões do The Manhattans. Uma versão destacada dos membro fundador, Original Beavings, além de Herd, Renfield, Pasant e Williams. Eles lançaram o CD Now, em 1994. Em 1996, o grupo formou a sua própria companhia de música, chamado Manhattan Entertainment Inc. Em junho de 2013, o grupo lançou um single chamado Just For Tonight, escrito por Beavings e Pasant. A outra versão dos Manhattans era constituída por Blue Loved e Gerald Alston. Os outros membros incluíam Troy Mayo e David Tyson, irmão do membro dos Temptations, Ron Tyson. No passado, o grupo também contou com Eban Brown, agora vocalista do The Silence. Este versão do grupo lançou alguns CDs, incluindo o Even Now, em 2001. Esta versão do grupo tocou em cassinos e teatros nos Estados Unidos. Alston apareceu no álbum do Yutang Clan, Eight Diamonds, na canção Stick Me For My Reichs, em 2007. Edward Sonne Beavings, membro fundador dos Manhattans, morreu em 3 de dezembro de 2014, com a idade de 78 anos. Ele cantou em cada sucesso dos Manhattans, desde o início do grupo, e escreveu muitas de suas canções. Foi o líder dos Manhattans até a sua morte. Rayford Blue Loved, cantor e baixista original do grupo, além de compositor, faleceu em 9 de dezembro de 2014, também com 78 anos. Sua voz ultra grave foi ouvida por muitos sucessos dos Manhattans, incluindo a introdução falada do grande sucesso Kiss and Say Goodbye, da menos conhecida After You e do cover Nature On For Us, lançada do álbum Back To Basics, em 1986. Kenneth Whaley Kelly, o último membro original do grupo, morreu em 17 de fevereiro de 2015, com a idade de 74 anos. O vocalista Gerald Alston, vivo, é o único membro da formação auge do grupo, ainda fazendo turnês solos. E essa foi um pouco da história dos Manhattans, se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para ficar por dentro de todas as novidades. E te espero no próximo vídeo.